Outro dia me perguntaram se o ronco atrapalha a voz. Gente, normalmente o ronco é produzido por um ruído aqui atrás da garganta, lá na garganta, tá? Na faringe, na orofaringe, naquela parede lá no fundão. O que que acontece? A gente fica mais gordo, né? A gente fica mais velho, a gente fica com a musculatura mais flácida. Isso é o que mais acontece mesmo. E aí quando a gente dorme, a gente tá relaxado, a língua cai pro fundo e faz uma vibração. E o céu da boca pode fazer essa vibração também, né? Quando o ar passa. Então a gente faz um movimento com a vibração aqui em cima, não é a vibração aqui. Então normalmente não tem grandes problemas com relação a voz não, tá? Mas sempre é bom dar uma olhada, sempre é bom ir até o otorrino pra ver se tá tudo em paz com as pregas vocais. E fazendo exercício fonogeológico de motricidade oral, a gente consegue melhorar esse sistema muscular, tanto de língua quanto de pálato. E, nossa, é impressionante como o ronco realmente diminui, tá? Fora isso, vamos perder peso, tá? É impressionante como muita gente perdendo peso já melhora a roquidão também, tá? Então tem solução e com certeza não afeta as pregas vocais.